Acho que você tá filmando, né? Ah, viu? Você tá filmando, já que não sai a foto, vamos filmar. Diga olá para os gaúchos. Olá! Olá, gaúcho! Jesus Cristo! Muito massa, cara! Quando é que ele foi considerado oficialmente uma das sete maravilhas do mundo moderno? Foi esse ano? Foi ano passado. Ano passado? Tá deixando eu filmar você. Filma eu, filma eu. Filma eu, galvão. Filma eu, meu amor. Olá, pai. Olá, mãe. Sou no Cristo. Lindo, lindo. Vamos filmar para lá também. Vamos tentar. Tá bom? Vamos lá. A gente vai. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Obrigado.